Bem-vindos, é de ser tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro, analista de eSports. Está na hora do conteúdo que eu mais gosto, patch notes, 38 armas modificadas, um grande patch de balanceamento. Ainda não sabemos se é completamente toda a informação que a Raven Software queria entregar pra gente em termos de balanceamento. Eles falaram que queriam aumentar o TTK geral do jogo entre 60 e 100ms e é basicamente o que está acontecendo aqui, mudaram várias e várias armas do meta, principalmente. São muitas mudanças, então vou tentar manter esse vídeo o mais curto possível, me ater às mudanças mais importantes, depois eu vou atualizar essa planilha aqui com todos os TTKs novos e trago as informações mais esmiuçadas pra vocês, beleza? Então vamos lá, pincelada geral, a OTS-9 vai entrar essa semana, agora no update do dia 15 e também uma nova arma corpo a corpo que é o Mace. Ainda não temos informações numéricas sobre a OTS, porém eles estão falando aqui que é uma arma de poder de fogo impressionante a curta distância, boa visibilidade, um recuo confiável, controlável, o problema é Smaller Magazine Size. Então é um carregador menor, tá? Carregador menor é algo que deixa armas excelentes como a Asval e a Fenec fora do jogo, porque cara, pente estendido é tudo no Warzone quando você joga de duo pra cima, vamos falar trio, vamos falar squads, beleza? Beleza? Começando então, vamos lá rapidinho, vamos lá dar aquela passada, aquela pincelada bastante ágil pra não tomar muito tempo de vocês, beleza? Aproveita e já deixa aquele comentário gostoso sobre as armas que você achou interessante, deixa o seu like. A K47, as duas sofreram leve nerf, que é o nerf de multiplicadores, vou colocar um xzinho sempre que houve nerf, tá? Xzinho, xzinho. A C58, balanceamento importante e interessante. Nerf, mas o mais importante, o recuo dela foi crescido, é um rifle 7.62, é um alto calibre, geralmente os rifles 7.62, a exemplo da K47, o Galil um pouco menos, tem recuos acentuados, beleza? Então esse rifle aqui vai ficar um pouco mais a par do que tava rolando. E o dano máximo diminuído em 8%, então um bom nerf na C58 que tava dominando aí a cena. O headshot multiplayer da Galil foi aumentado, então isso aqui é um buff, tá? Eles reverteram o nerf que tinham dado antes e um... Esse aqui eu vou colocar como... Não é nem um nerf, tá? A gente vai colocar aqui como um balanceamento. Eles aumentaram o dano do headshot, diminuíram um pouco o multiplicador no peito, tá igual. E é um bom rifle, tá? Basicamente, é um bom rifle. O rifle de assalto bravo é a nossa gloriosa FAU, tá? Do MW. FAUzinha tá aqui, nerfada também. Nerfado no dano do headshot, que era uma das principais características interessantes. Nerfado também em termos de multiplicador no peito. Farinha, o mais importante, nem é o problema aqui do nerf no dano, tá? Aumentaram o recuo da FARA. Então todos os recuos que tinham sido consertados pelos canos, que estão sendo agora mexidos de novo, a FARA que já tinha um recuo. Tava equilibrado, tava gostoso, não tava nem um pouco absurdo. Vai ter o recuo um pouco aumentado, o que deixa ela ali em cima do muro, bastante em cima do muro. A FAAC, né? F-F-A-R-1, teve grandes nerfs, tanto no dano base, quanto nos multiplicadores. Aqui aumentou o multiplicador no pescoço, que é uma área ínfima, muito pequena, e diminuiu em 20% o dano efetivo. Não dá pra entender, né? A FAAC não tava nem tão forte assim, mas bateram forte com o martelo aqui. O rifle de assalto golf é a Scarzinha, né? Buffaram e logo depois nerfaram. Mas é, o nerf é só em multiplicador. Não precisava mexer, né? A Scar já tava. A Scar é meme demais, metendo mais um nerfzinho aqui. Grau 5, 5, 6. Olá, Grau 5, 5, 6. Dano mínimo aumentado de 22 para 24. O que é o dano mínimo? É o dano da última quebra, tá bom? Então, o dano à distância da Grau melhorou ainda mais, colocando a Grau aí, mais uma vez, como opção à longa distância. Interessante, hein? A Grau não tá ruim, ela só não tá meta mais, mas é um bom rifle, vale a pena testar. Mudancinha na Grau. A Grau é uma arma que eles não sabem o que eles fazem com a arma, né? Nerfaram, é, bufaram, ficou interessante, deram um nerf preventivo antes do patch que vinha aí. Aí eles mexem pra lá, mexem pra cá, não sabem o lugar da Grau no jogo, tá? O dano máximo foi decrescido em um ponto, não é tanto assim. O alcance foi aumentado, que é interessante. Multiplicador de cabeça diminuído, os multiplicadores aí de torso diminuídos, são multiplicadores muito importantes, mas isso aqui é extremamente importante. O pattern, né? O padrão de recuo foi suavizado. A última vez que eles disseram que algo foi suavizado foi na XM4, que deixou a arma um laser. Então atenção pra grosa, acende aquela luzinha vermelha assim, porque a possibilidade dela ficar bem forte agora é real, né? É uma arma que não foi muito mexida, só perdeu um de dano. Os multiplicadores, todas as armas estão perdendo, então eu não vou deixar nem tão destacado assim. Crigona foi bufada no dano mínimo, dando a distância da Crigona, aumentou e não mexeram mais nada, ou seja, é um rifle que já tinha um TTK alto, né? Tava ali 60, 100ms acima dos outros, todos os outros estão subindo e a Krieg tá ficando no mesmo patamar. Pode ser uma arma interessante pra ser checada também. M13, olha o buff da M13 aí. Olha o glorioso buff da M13. Não vou nem comentar. É isso aí, buff da M13. Ela atira menos feijão à distância, mas ainda atira feijão. O rifle de assalto Charlie, que é a gloriosa M4A1, um dos rifles mais característicos aí do Modern Warfare. Na verdade foi mexido agora. Eles perderam um pouco do medo de mexer no M4A1, agora que é a CDL, né? O M4A1, digo, do Modern Warfare, né? Tem o M4A1 do Cold War, que é o XM4. E agora a CODLEAGUE tá lá no Cold War, então eles podem mexer no M4A1, que era praticamente a única arma utilizada na CDL se eles mexiam no M4A1. Iam desbalancear bastante o jogo, então eles estavam evitando esse tipo de mudança. Oden, levemente nerfado, não faz nenhuma diferença. QBZ, isso aqui é muito importante, tá? Movimento Speed. A Oden tava bugada ou tinha uma peculiaridade muito interessante, que era a velocidade de movimento de 5 metros por segundo, que é a velocidade de movimento de submetralhador. Era o rifle de assalto mais leve em termos de velocidade de movimento. Não era nada surpreendente por causa do recuo, por causa do TTK, então ninguém usava tanto, né? O dano mínimo, que é o dano de distância, também aumentado. Então, no meio dessa onda de nerfs, o QBZ foi bufado, tirando... Eu não vou nem considerar isso aqui um nerf, tá? Que é a velocidade de movimento base, 3%, é muito pouco. E agora ele tem velocidade de movimento de rifle de assalto, que já deveria ter antes. Então era uma coisa que tava incorreta aqui. Os outros status foram aumentados, eu considero isso aqui um buff, beleza? Hanset. Olha a Hanset aí sofrendo nerf, o primeiro nerf desde a temporada 1. Hanset finalmente mexido. Se mexessem todos e não mexessem na Hanset, a Hanset ia dominar de novo o meta. Então, uma mexida coerente. O XM4 perdeu 2 de dano máximo e perdeu 1 de dano à distância. A velocidade de ADS diminuiu, o que é bastante prejudicial. E o recuo aumentou um pouquinho. Pra mim é o suficiente pra colocar o pé atrás com a XM4. De novo, que tava um laser, tava deliciosa. Eu tava usando como sniper suporte, tava usando como ferramenta secundária pra jogar de sniper. Infelizmente, mexeram e mexeram muito, né? Se fosse só a questão do dano, se fosse só a questão do ADS, se fossem só multiplicadores, beleza. Vai lembrar que os multiplicadores dela continuam, né? Mas aqui o dano... mexer em dano base é foda. É foda. Porque é um flat, né? Então é isso. Quando a empresa quer nerfar pouco a arma, mexe em multiplicador. Quando quer nerfar muito a arma, mexe em dano base. Em dano base, ele afeta todas as regiões do corpo. O multiplicador geralmente afeta uma ou outra região do corpo. Você mexe no TTK, dependendo das áreas que são afetadas. Às vezes na extremidade, às vezes no pescoço, como a gente já falou. Então a XM4 aí tomou uma bastãozada e tanto. Metralhadoras leves não importam tanto. Então, ó, a M60 tomou um buffzinho. A MG34 foi balanceada, né? Nerfzinho. A MG82 tomou mais um nerf, na verdade. Eu tava colocando o Vzinho aqui. Tomou mais um nerf que decresceu a velocidade puxada de mira. A metralhadora leve alfa, que é a PKM, tá? Do Modern Warfare, tomou um nerfzinho. Nem precisava, né, velho? Não precisa mexer em metralhadora leve. As metralhadoras leves já são meme o suficiente. Nerf, 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 na machine gun alfa aqui também, do Cold War. E é a Stoner 63. Então leve nerf, 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 nerf. Metralhadora leve, ninguém se importa. Na verdade, isso aqui vai ser muito pouco importante. Passei rapidão. Rifles de sniper. A Suisse teve a sua animação de ADS atualizada e também o retículo base vai ser semelhante ao retículo da ZRG. Não me lembro muito bem o retículo da ZRG base, mas eu gostava do retículo da Suisse K31. Independente do retículo base, vai continuar sendo um monstro aí pra quem gosta de sniper. Essa arma aqui vale a pena testar se você nunca usou, se você não gosta de rifle de sniper. Dá uma testadinha que você vai gostar, beleza? Submetralhadores, importantíssimo. Essa parte aqui é importantíssima. Vejam como os rifles de assalto foram mexidos. Grande parte deles com o recuo piorado, principalmente os rifles mais meta, C-58. Vamos falar da XM-4, vamos falar da farinha. Foram todos mexidos. As submetralhadoras tem tudo pra brilhar um pouco mais, sobretudo aquelas que tem alcance, beleza? A K-74U, que é a arma base aí da CDL também, né? Da COD League, que tá rolando no Cold War. O dano máximo foi grandemente... Eu vou colocar XXX aqui, velho. Foi grande... Isso aqui, XXX, porque tá fudido, né? Grandemente nerfado, de 35 pra 31. Isso aqui, meu Deus do céu, vai tirar pipoca, curto alcance. O dano mínimo, que é o dono a longo alcance, foi aumentado, que não faz tanta diferença. E os multiplicadores nerfados, na verdade, o multiplicador do upper torso foi aumentado um pouquinho. E bullet velocity, 5%. Isso aqui... É uma grande incógnita. Também não entendo o que a empresa quer fazer com isso aqui. Não sei se essa modificação é mais visando a CDL, né? Quando as armas são mexidas aqui, são mexidas no Cold War também. Tem impactos diferentes, né? Como é a arma base da COD League, assim como a M4A1 era no Modern Warfare, eles tomam cuidado com os nerfs. Atualmente, é uma submetralhadora que se aproxima bastante de um rifle de assalto. Ela tem um peso de puxada de mira que é bem lento, comparado com as outras armas. Mas tem algumas vantagens interessantes, né? O multiplicador dela da cabeça é muito forte e não foi tão mudado, né? Eles pegaram aqui, ó, de 1.62 pra 1.6, o que não é um nerf significativo. Manteve o seu dano na cabeça, o seu multiplicador delicioso. Um pouquinho mais de bullet velocity, é. Mas o dano máximo... Esse dano aqui, ó, o dano máximo das submetralhadoras é o que importa. É o dano a curta distância. É o dano que você vai usar ali na K-74, até 15 metros, 16 metros, que é o alcance dela. Esse dano vai reinar e ele foi jogado para o chão. Submachine Gun Alpha, que é a AUG, foi nerfada. Não importa pra gente, porque meme. Bullfrog, atenção pra Bullfrog. Atenção pra Bullfrog, hein? Atenção... Isso aqui, ó, muito importante. Muito importante. O dano máximo perdeu 1, tá? Ah, o dano máximo diminuído em 1. Foi um nerf, mas é um nerf, cara. Na moral, olha esse nerf aqui. É um nerf. Vocês estão vendo o nerf aqui? Vocês estão vendo o nerf? Olha o tamanho desse nerf aqui. Olha o tamanho desse nerf. Perdeu 1 de dano. Multiplicador de headshot, ok. É uma das principais características da submetralhadora. Foi nerfado, beleza. Mas também não é nada demais. E eles aumentaram os multiplicadores nos braços superiores e nas pernas, na parte superior das pernas e na parte superior dos braços, tá? Então eles tiraram um pouquinho do multiplicador na cabeça e transferiram para o braço e para as pernas. Vou mostrar para vocês como é que fica. Então aqui tem a Rose, né? Todo mundo gosta de dar tiro em Rose. Tá aqui, ó. A gente sabe que as zonas do corpo do adversário são divididas, né? Eles dividem aqui cabeça, pescoço. Aí tem o braço. Aí tem torso. É dividido em torso superior, torso inferior e as pernas. A gente vai dividir aqui e o dano na cabeça da Bullfrog foi diminuído, porém esse dano foi distribuído, vamos dizer assim. Então você dá mais dano agora na parte superior do braço, a parte aqui do antebraço vai continuar com o mesmo dano, no braço direito e no braço esquerdo e também a parte superior das pernas. O que significa que a Bullfrog dá mais dano nessa região agora, né? Não foi mexido nada na barriga, mas não era um multiplicador ruim do que na cabeça. Só distribuiu o dano. Isso aqui, na prática, não significa muita coisa. Ou seja, a Bullfrog é uma sub que praticamente não foi mexida. Se você gosta da Bullfrog, use Bullfrog. Não fiz todas as contas ainda, não destrinchei todos esses valores na planilha, como eu mostrei para vocês. Mas de cara, se eu tivesse que colocar uma sub para jogar, seria Bullfrog. que já tem vantagens maravilhosas em relação a todas as outras subs. Capacidade de carregador, um sprint to fire time menor do que as outras metralhadoras, submetralhadoras. É uma arma excelente para ruxar. Atenção para a Bullfrog. Continuando. KSP, nerfado, ninguém quer saber. LC10, tadinho. O que fizeram com a LC10? Bateram forte o martelo, o bastão aqui do nerf. De 30 para 27 dano máximo. Isso aqui já vai matar a arma, já atira feijão. Isso aqui vai ficar horrível. E o dano mínimo, dando a distância, 25 para 24. O multiplicador também, triste, triste, triste. Essa LC10 aqui, ela vai sumir no meta. Ela vai afundar, ela vai atolar lá no fundo do poço do esquecimento. MAC10. Nerfzinho leve, mas a MAC10 já tem algumas desvantagens que a gente conhece bem. E não anula a submetralhadora, continua uma opção viável. Mas, dado que a Bullfrog foi mais balanceada do que a nerfada, eu coloco a Bullfrog mais uma vez como mais interessante que a MAC10, beleza? Milano. Grandes mudanças na Milano. Esse era o patch para a Milano brilhar. A Raven Software falou que ia ajustar a Milano no último patch para que, nesse patch aqui, ela pudesse se sobressair. Só que a Milano estava tão forte que teve o seu recoil aumentado, teve a sua distância máxima diminuída em 12%, a distância máxima base. Isso aqui, ao invés de colocar a Milano para 26 metros máximos depois de todos os attachments aplicados, né? Lembrando que foi uma diminuição no dano base, ela vai ficar com 23, 24, que é mais ou menos o dano máximo da LC10 e é congruente com uma submetralhadora de longa distância, né? Com alcance bom. Multiplicadores nerfados, headshot nerfado, a Milano vai dar uma desaparecida leve do meta, mas não é ruim. Continua tendo pontos muito fortes, né? A área de tiro livre dela é uma das menores do jogo. A movimentação dela, né? A velocidade de movimento é uma das maiores do jogo, com 5,08ms. Tem outras coisas também. Ah, sim, velocidade de ADS, enfim. Ela é uma arma extremamente leve, mesmo com esse nerf aqui. É interessante, só que vai dar uma sumidinha de leve. Ela vai cair de popularidade, é isso que eu quero dizer. MP5 do Cold War. MP5 do Cold War é a submachine gun Alpha, tem os seus danos máximo e mínimo diminuídos, não precisa mexer na distância, porque já tem uma distância... É uma das piores do jogo, mas ela deleta, né? E esse aqui é o valor que mais importa, que é o valor onde ela é realmente super eficiente, 33 para 31. É um nerf não tirar a arma do jogo, só que eu começaria a usar, sem dúvida, a MP5 do MW, tá? Isso aqui, quem gosta de MP5, vai imediatamente para a MP5 do MW, porque a MP5 do MW não foi mexida, e está deliciosa. Isso aqui não tem nenhuma dúvida, tá? Quem usava a MP5 do Cold War, vai para a MP5 do MW. MP5 do MW tem vantagem de ter um dos melhores tiros livres do jogo, ao lado da Milano, e de ter também um recuo muito mais gostoso do que a do Cold War. A desvantagem é que você tem menos 5 balas no pente, no seu carregador, né? Mas isso aqui não é nada demais. Você tem um attachment livre, né? Um attachment a mais, porque você pode usar o silenciador integral no cano, o silenciador monolítico integral. Então, você põe o perk mãos leves, essas 5 balas você consegue manobrar, tendo uma recarga mais rápida. Arma de pregos, velho... Então, né? Arma de pregos. Tudo bem, todas as armas foram nerfadas, então eles nerfam arma de pregos também, mas eu acho que essa arma aqui, ela acaba de ser enterrada definitivamente também, tá? Primeiro, ao invés de gastar 5 tiros para matar, agora você gasta 6. Isso aí no peito e também na cabeça, né? O multiplicador na cabeça foi diminuído, então, tanto no peito quanto na cabeça, você vai gastar 6 tiros. Lembrando que a cada bala que você erra de nail gun, você aumenta 117ms no seu time to kill. Isso aqui é uma eternidade em jogo de tiro, uma eternidade, eternidade. Então, já tinham nerfado em praticamente 40% a distância de eficiência da nail gun, agora mexem no dano, tiram também o multiplicador de torso superior, essa arma que tende a ser esquecida. Já tinha todas as desvantagens, né? De não ter attachment, de não ter silenciador, não ter um pente estendido, não ter um cano estendido, não ter nada. Era interessante pela proposta da arma, divertida. Tomara que ela venha no chão, né? Para a gente poder continuar usando, mas como arma de loadout, esquece. Isso aqui simplesmente não vai existir. Sub-machine gun eco do MW. Essa aqui é a Bison, né? Teve o dano levemente corrigido. Ó, o dano máximo, né? O dano de perto perdeu um pouquinho, foi para dano de longe, um ponto. Isso aqui meio que nem mexe com a arma direito, mas também não importa, porque a Bison... Nojo! PPSH. PPSH, eu estava pronto para falar para vocês. Olha, atenção na PPSH. Balanceada, tá? Perdeu dois pontos de dano, assim como todas as armas perderam também. Mas ela tem vantagens que colocam essa arma aqui, pau a pau, superior, melhor do que a Mach 10. Já fiz vídeo argumentando para vocês. Essa arma aqui é um underdog, tá? Experimentem a PPSH. Infelizmente, ela perdeu dois de dano. Eu estava esperando que ela não fosse mexida, ou que ela perdesse apenas um de dano. Se isso aqui fosse 27, ela seria absolutamente a minha arma de escolha e a minha recomendação para todos vocês, ao invés da Bullfrog. Infelizmente, dois de dano... Não é tão prejudicial, porque a cadência dela é boa, mas dependendo de onde você acerta no corpo, geralmente você vai precisar de um tirinho a mais para matar, dois tirinhos a mais para matar. Então, um nerf um pouco doloroso, mas continua uma opção muito viável, né? Eu colocaria a PPSH do lado da Bullfrog, porém, a princípio, a minha escolha é Bullfrog. Iso, meu Deus! A Iso precisa de mais uns três ou quatro buffs para colocar um X gigante aqui. A Iso... Vou até rasgar o restante, ó. A Iso precisa de... A Iso é muito horrorosa, né? Como é que os caras fazem isso? Submachine Gun Delta. Use. Ninguém se importa. Foi bufada a longa distância, ninguém se importa. Fennec. Cara, o problema do Fennec não é dano, né? O problema do Fennec não é dano. O problema é o carregador que não tem bala o suficiente para você derrubar uma pessoa. Rifles táticos, né? Leves nerfs aqui nos multiplicadores. Nada muito interessante. E chegamos ao final do patch. 25 minutos de falação, hein? Meu Deus, eu peço desculpa para vocês, mas o patch é longo. Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos aí. E olha que eu resumi bastante. Eu pulei várias partes, né? Resumi bastante para não tomar o tempo de ninguém. Tamo junto. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho